Pachucanes é um pensador central para o campo da política. Seu pensamento jurídico tem largas implicações para o modelo a partir do qual as lutas socialistas se impõem na história dos séculos presentes, que são os séculos do capitalismo. Para Pachucanes, o direito é forma necessária do capital. A subjetividade jurídica, portanto, é um elemento que se põe como estrutura da própria exploração do trabalho assalariado. O mundo mercantil capitalista, o mundo mercantil produtivo capitalista, é necessariamente um mundo de forma jurídica, de forma de subjetividade jurídica. O que se conclui daí, então? Pachucanes faz uma descoberta que a maior parte dos pensadores e lutadores de esquerda não conseguiu ver e que mesmo no marxismo muitos também não atentaram para este ponto central. Pachucanes descobre que as lutas de transformação social não são jurídicas nem tampouco estatais. Isto nos revela que não é aumento de direitos que faz sair do capitalismo e chegar ao socialismo. O aumento de direitos é uma modalidade possível dentro do capitalismo. O bem-estar social, o desenvolvimentismo, a eventual distribuição de terras e a reforma agrária. Tudo isto se põe como elemento do capitalismo, como um certo manejo do capitalismo. Em meus livros, como Introdução e Estudo do Direito, eu revelo que isto é uma mudança de quantidade do direito e não de qualidade. A qualidade jurídica, que é esta qualidade de fazer com que tudo seja possuído, apropriado juridicamente e que todas as pessoas sejam igualadas para a exploração e se tornem sujeitos de direito, esta é a qualidade de direito que fica de pé. Em qualquer mudança do capitalismo, sempre há qualidade jurídica. O que muda de um capitalismo neoliberal para um capitalismo de bem-estar social e vice-versa são as quantidades de direito. Maior proteção jurídica do trabalhador, proteção às minorias, fim das proteções a minorias e trabalhadores. Esta é a história interna do direito no capitalismo. Mas Pachucandes nos revela algo notável. Para sair do capitalismo, não se sai daí com as formas que estruturam o próprio capitalismo. Então o socialismo nem é a redistribuição das mercadorias, nem é uma nova forma de organização da vida entre patrões e empregados, nem é um pouco de melhoria ou muito de melhoria para o trabalhador assalariado. É o fim do trabalho assalariado, é o fim da exploração do trabalhador pelo capitalista, é o fim do capital e é o fim da mercadoria. Isto que dói muito nas pessoas e este horizonte que é tão difícil de ver, porque no dia a dia, nas lutas cotidianas, nós estamos muito jungidos naquilo que é o imediato. Não acabar com a CLT, não deixar haver um golpe parlamentar, lutar contra a parcialidade ou imparcialidade de alguém que está no poder judiciário. Quem está nesse nível de luta não se lembra, muitas vezes, de que a transformação da sociabilidade capitalista é o fim das formas do capitalismo. E Pachucanes, então, ao demonstrar que o fim do capitalismo, a superação do capitalismo é o perecimento da mercadoria, é o perecimento da lógica do capital e da exploração do trabalho de alguém por outro alguém que é o capitalista, quando nós nos vislumbramos nesse horizonte, então a superação do capitalismo e a chegada numa sociedade pós-capitalista socialista será também o fim do direito, o fim da forma jurídica. Não é com o direito que se chega ao socialismo. Isto, já Engels e Kautsky já tinham anunciado, num livro chamado Socialismo Jurídico, já por lá anunciavam que aquele que aposta na chegada ao socialismo mediante direitos está fazendo um reformismo capitalista. Muito bem. Porque, tanto para o campo do direito, quanto para o campo da política, Pachucanes insiste no fato de que é impossível manejarmos quantidades ou formas de engendramento do Estado e do direito como se isto fosse a antessala do socialismo. O Estado é uma forma do capitalismo. Eu tenho insistido muito no livro Estado e Forma Política, de que só se pode pensar o Estado como forma necessária, como forma específica de um terceiro na relação entre o capital e o trabalho. Para que haja esta mesma exploração, é preciso que um mundo de organização política se dê a partir de uma forma estatal. Portanto, não é o burguês que domina diretamente a sociedade no nível político. Se dominasse politicamente, além de economicamente, esta sociedade seria escravista ou seria feudal, no capitalismo há um terceiro. Além da exploração das massas trabalhadoras e despossuídas pelos capitalistas, há uma organização política terceira que é estatal. E isto desenvolvo em estado e forma política a partir deste horizonte de leitura, que é o marxista lá no capital e é também o pachucaniano. Muito bem, Pachucanes nos insiste com o fato de que a transformação para o socialismo não se faz simplesmente tomando o Estado nas mãos. Não é aqui, Pachucanes, um leitor de um Estado neutro, indiferente ou à disposição dos grupos. Isto quem faz são aqueles que imaginam que o Estado se reveste das características de quem o domina. Muita gente imagina, com a luta de classes dos trabalhadores e dos despossuídos, nós chegaremos a um momento em que este Estado será dominado pelos trabalhadores. Então o Estado será socialista, será dos trabalhadores e isto levará ao socialismo. A grande proposição de Pachucanes é que não. A forma do Estado como advém desta estrutura da mercadoria, como faz com que esta subjetividade política seja a subjetividade de pessoas iguais, que se respeitam no espaço público, isto quer dizer, em outros termos, cidadania. A cidadania é forma do capital. De tal modo que quando alguém é cidadão e exerce o seu direito perante o Estado, ele vota. Então a cada quatro anos nós escolhemos quem nos governa de modo representativo e esta seria a forma por excelência desta vinculação capitalista. Isto nos mostra que o povo não tem o poder nas mãos. Isto nos mostra a noção de que todo poder emana do povo e que vivemos numa sociedade democrática. Tudo isto é exatamente algo que nos põe a votar, a ter representantes, mas este é o movimento pelo qual politicamente o capital se garante por meio destes institutos e por meio destes aparatos e aparelhos que levam a sociedade a transferir para um poder político terceiro aquilo que podia fazer esta mesma sociedade como uma gestão direta, como uma autogestão, como um controle direto das suas condições políticas, econômicas e sociais. Que Pachucanes tem nos ensinado então? Nos ensina que não há alternativa de socialismo jurídico, que toda tentativa de mudar as quantidades de direito são tentativas que mantêm a sociedade capitalista nos seus próprios quadrantes. E claro, não vamos desconhecer a diferença que há entre um capitalismo fascista, nazista e um capitalismo de bem-estar social. Ou então entre um capitalismo de total desregulação econômica ou um capitalismo então que possa dar uma indução ao desenvolvimento. Mas todo esse quadro, por mais diferentes sejam as possibilidades de vida, todo este quadro é capitalista e todo este quadro é de exploração. Para superarmos o capitalismo é preciso vencer esta etapa jurídica, é preciso acabar com a forma jurídica, porque a forma jurídica é que faz com que alguém tenha uma casa e alguém não tenha, porque o direito garante a casa do um e não garante a casa do outro. Portanto, para fazer um mundo de iguais plenos, para fazer um mundo no qual esta solidariedade socialista possa reinar, é preciso acabar com a ideia de que a riqueza do mundo seja por direito de uns e não dos outros. A riqueza tem que ser de todos e esta gestão socialista do mundo, esta construção de que todos venham a se governar, ela tem que passar para além deste momento de uma subjetividade jurídica, de homens que se relacionam com homens, simplesmente jungidos por mecanismos mediante institutos que são jurídicos. Quais são as novidades belas de Pachucanes? O socialismo é para além do direito e o socialismo é para além do Estado. Portanto, neste momento, Pachucanes aponta algo de notável, tão notável que Pachucanes pagou com a vida esta leitura de mundo, porque no tempo de Stalin, a União Soviética se imaginava um Estado socialista, com um direito socialista proclamado numa Constituição Soviética dita socialista, e, portanto, a leitura stalinista do mundo ensinava que nós chegaríamos ao socialismo mediante ganhos de quantidades de direitos. Pachucanes, exatamente por ensinar que não é por este caminho, que não é por este horizonte que se faz a luta de transformação, Pachucanes pagou com a vida este seu pensamento tão iluminado, tão importante e tão aberto nas questões que revelam as estratégias políticas do tempo do capitalismo. Até hoje, muitos no mundo imaginam que ganhando direitos, que ganhando eleições, nós faremos sociedades melhores. Por todo o mundo, o ganhar eleições revela o impasse, revela os limites destas apostas reformistas. O Brasil, historicamente, revela nos tempos presentes isto, a Constituição de 88, que pareceu menos pior do que as anteriores, nem ela se aguenta se não são as condições de luta, se não são as condições concretas, políticas, em especial as econômicas, que venham a dar diretriz ou direção a tudo isto. Isto nos revela que não são institutos jurídicos que, em ganho quantitativo, chegam a cavalgar olimpicamente para o socialismo. As formas da sociabilidade capitalista não levam ao socialismo, senão seria o equivalente a cair num poço e tentar puxar o cabelo para ver se sai do poço. Ou seja, o que constitui o capitalismo não é forma social suficiente, nem minimamente necessária para fazermos a saída do capitalismo e a chegada no socialismo. Pachucanes nos ensina, então, que é direito. Enquanto forma de subjetividade jurídica, o direito é específico do capitalismo. Ele não serve como guia, nem como antessala, nem como condutor ao socialismo. E a forma política estatal também é específica do capitalismo. Ela não nos possibilita aqui um caminho de chegada a uma sociabilidade pós-capitalista. Esta especificidade, que é tanto em face do passado. O passado não teve forma de subjetividade jurídica, nem teve forma política estatal. É também quanto ao futuro. O futuro aqui nos revela que o socialismo não pode ser construído mediante manipulações ou mediante distribuições jurídicas, nem tampouco políticas. Pachucanes revela que o socialismo não será jurídico, nem será político estatal. Não é uma nova distribuição de direitos, nem uma nova distribuição de riquezas dentro do campo do capitalismo. Não é reforma agrária, não é uma nova organização do solo urbano, não é uma nova participação dos trabalhadores na fábrica, ainda mantendo a condição de exploração do capitalista perante o trabalhador. O socialismo será o fim de todas estas formas que jungem os homens a outros homens e, portanto, será a construção do novo. Porque Pachucanes é altamente especial. Porque nos obriga a pensar, não nos termos da nossa sociabilidade, mas nos obriga a pensar na fronteira de uma sociabilidade que até hoje nós nunca ainda vivemos. Eu convido você a me acompanhar nesta reflexão deste meu curso, desta sequência de aulas sobre Pachucanes, o direito e o marxismo.